Certamente imagino, tal como eu, o que vai no meu estômago nesta oportunidade. Não se trata daquela corporeta a espanejar, mas é aquela tensão que temos de falar para uma audiência como pessoas que têm. Tenho enfiado a minha vida demasiado e ainda por cima sorrindo. E os agradecimentos. Eu não gosto da palavra agradecimentos porque me lembra sempre de grande agradecimento. Para ele, o que eu gosto mesmo é de gratidão. E é disso que eu gostava de dar-lhes só duas palavras, que é gratidão à Casa Porentejo, às pessoas que me acolhem, a mim e a todos vós que estão nesta mesa, para poderem-vos falar deste fim. Ao Fernando Manfete, editor, que também é muito bonito e que eu acolhava exatamente pela humildade e que recolheu muito bem a possibilidade de imitar este texto, este ano. A encredada geral do turismo, porque foram simpatiquíssimos, o Sr. Presidente, o C.E.V.C., toda a sua equipa, que quiseram trazer algum fetisco do Alentejo, de todo o Alentejo, para depois todos nos iniciarmos daqui a pouco. E essa gratidão há dois tempos. Um primeiro tempo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, mesmo há muitos anos que eu o conheço, e que tal como outros fazem parte de uma galeria que eu sempre ouvi e vi.